São das horas e trinta e dois minutos, horário oficial de Brasília. Ontem, nós falávamos aqui bastante, Felipe Bueno, com os nossos ouvintes, sobre a situação no centro da cidade de São Paulo, situação, por exemplo, nas lojas que compõem aquela região do Brás, no centro da cidade de São Paulo. Ontem falávamos também de uma execução que aparentemente não tem nada a ver com movimentação de consumidores, de pessoas por lá, mas o que me chamou a atenção foi falar com um dos representantes dos lojistas do Brás que disse que não é seguro ir para essa região fazer compras nessa época do ano e ele não falava tão somente da insegurança sanitária, ele falava da segurança física, falava que estavam acontecendo brigas entre camelôs que estavam acontecendo furtos, roubos e ele, como representante dos lojistas que tanto sofreram, dizia não venham fazer compras no Brás. Importante que ele representa o comércio legal, né? Exatamente. Existe um outro comércio que a gente sabe que está lá ano após ano, né? Bom, e sobre tudo isso a gente tem o prazer de falar a partir de agora com o capitão da Polícia Militar de São Paulo, capitão Luiz Gustavo Gotardo, muito obrigado por atender a Bandirinhas FM. Bom dia para o senhor. Bom dia André, bom dia Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Capitão, bom, vou começar te fazendo essa pergunta. O que está acontecendo exatamente, chegou aí para a Polícia Militar nessa região do Brás nesse final de ano? André e Felipe, nessa região do Brás no final de ano, todo mundo sabe que a quantidade de pessoas, a população lá flutuante aumenta muito, né? Cerca de 400 mil pessoas dia para fazer compras, hein? Gente até de fora do estado de São Paulo, né? E todo ano a Polícia Militar monta um aparato, né? Para atender a essa demanda, né? Durante o dia lá, aproximadamente, são mais de 350 policiais militares empenhados. Além do policiamento normal, a gente conta com reforço do BAEP, policiais da Cavalaria, tem ROCAMS, né? Que é o policiamento com motos. Temos os policiais da atividade delegada e atividade DGEM, que se inscreve nos seus horários de folga para poder reforçar o policiamento. E a gente conta também com o apoio da Prefeitura, né? Da GCM, da CET e da Companhia de Trânsito, né? Só para vocês terem ideia, por dia lá a gente aborda mais ou menos mais de mil pessoas no entorno do Brás, né? Já apreendemos de outubro, nessa operação nós começamos desde o 20 de outubro e vai até dia 25 de dezembro agora, ou seja, até depois da manhã, né? Já foram apreendidos mais de 400 mil itens que são vendidos pelo comércio irregular, né? E só nesse mês de dezembro, mais de 10 pessoas presas em flagrante, inclusive duas quadrilhas foram desmanteladas lá, que atuavam no roubo de carga, né? Então, trabalho incessante da Polícia Militar pela região, né? Só para você ter uma ideia, comparativo também, os índices criminais de 2019 com 2020, a gente teve uma diminuição, né? Os furtos outros, para vocês terem ideia, o ano passado nós tivemos 2.081 e esse ano 1.821 E os roubos de 551 foi para 489 Então, o Polícia Militar está presente, está trabalhando, estamos atentos ao que está acontecendo e estamos atuando conforme a demanda vá aparecendo para nós, né? Capitão, do ponto de vista de segurança pública, do ponto de vista da segurança física do cliente, do consumidor, eu estou aqui deixando de lado a pandemia, é seguro fazer compra no Brás agora, no início de ano? É seguro fazer compra no Brás, né? É lógico que a população tem que também tomar as cautelas no seu deslocamento, ou seja, muitos casos poderiam ser evitados, como furto e roubos, em que há distração das pessoas que estão fazendo compras, né? Muita gente que a gente, quando está trabalhando lá, orienta a população a não sair das ruas com objetos de valor, como correntinhas, relógios, né? Bolsas, portar a bolsa na parte de frente do corpo, não na parte de trás, ou seja, dificultar a ação dos criminosos, né? E a gente também pede que, sempre que ocorra um crime, acione a Polícia Militar, né? Por mais banal que seja o furto de uma carteira, o furto de alguma coisa, porque o registro serve para a gente também direcionar o nosso policiamento, né? E hoje a gente tem a tecnologia da Delegacia Eletrônica. Se a pessoa não quiser ir para uma delegacia, ela pode, através do site da Polícia Civil, registrar a sua queixa, né? Para que a gente possa ter ciência do que está acontecendo e redirecionar esse policiamento da melhor forma possível para a região. Isso é uma coisa que a gente aqui na Band News FM sempre fala, né? É importante ajudar a polícia a ajudar a população registrando sempre qualquer tipo de ocorrência. Agora, Capitão Gotardo, especificamente com relação ao caso do tiro, né? Que redundou na morte daquela cidadã no Brás, cinco horas da tarde. Claro que não se sabe ainda o que exatamente aconteceu, o que motivou esse tiro. Mas causou muito impacto, porque são milhares de pessoas, né? Eu mesmo já circulei tantas vezes por lá. A minha família mora lá no Paris, que é do lado do Brás, né? Foi um horário e um local de muito movimento. A polícia já suspeita do que pode ter causado isso. Falou-se muito, o Coutinho lembrava no começo, né? O André Coutinho lembrava no começo dessa conversa de choques entre grupos de ambulantes. O senhor mesmo citou que quadrilhas já foram detidas. Dá para saber exatamente o que aconteceu? Ou ainda é muito cedo? Então, infelizmente, tivemos este caso no dia 21, né? Na segunda-feira passada, aí pela rua Monsenhor de Andrade. Foi num local um pouco mais afastado, onde há o centro ali do Largo da Concórdia, onde é concentrada as compras, né? Mas tudo indica que trata-se, né? Muito cedo, ainda para falar, o caso está com o 12º Distrito Policial, pelas imagens que a gente tem, que trata-se de um feminicídio, né? O indivíduo lá chega, aguarda, com certeza ele já sabia o itinerário que a vítima ia passar, né? Então, ele já estava esperando que ela passasse para aquele local naquele horário, né? Ele não fica ali, vamos dizer, uma hora, duas horas esperando, levantando a suspeita. Praticamente foi questão de segundos, né? Ele já encosta a bicicleta ali e espera a vítima, né? Para que ele pudesse, infelizmente, matá-la, né? Mas com as imagens aí, eu creio, eu acredito que vai ser questão de tempo aí da Polícia Civil chegar no autor deste homicídio. É isso aí. Capitão da Polícia Militar de São Paulo, Luiz Gustavo Gotardo, conversando com a gente aqui na Band News FM. Obrigado por nos atender, boas festas para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, né? A Polícia Militar está presente em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. A gente já atendeu este ano mais de 18 milhões de chamadas, né? Foram 7 mil armas de fogo apreendidas, já 33 mil veículos recuperados, 215 toneladas de drogas apreendidas e 117 mil pessoas presas, só este ano. Então, a Polícia Militar está trabalhando e vamos continuar também. Obrigado, capitão. Um abraço.